A live até caiu. Caiu, caiu. Não, está bom. Espera. Para mim aqui está parado. Que estranho. Não consigo ver-se. What the fuck? Está, está aqui. Está, está, está aí. Está onde? Coisa mais estranha. Até apareceu aqui agora. Tu a dizer a live até caiu. Estranho. Estava a achar estranho. Estava a ver burro de fundo. Logou um bocadinho, mas não caiu. A mim caiu. Até mudou de vídeo. Caiu. Estava a acertar. Estava a dizer. Estranho. 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 de uma live jeitosa. Bom, eu não vou meter nada nos campos, vou deixar para a malta fazer amanhã. Chamados os girolegs. Estão a dar os teus frases ligados, vamos saber. Tu gostas mesmo do pau, hã? Está aqui o homem sozinho. Vou apanhar o resto da palha, vou vender o resto da palha. Mas já agora quer ver quanto é que é a madeira lá, vamos ver se encheu um. Esta vaca não quer vir. Vaca de quem? Do vizinho? Não, do pau. O homem está agarrado à Scorpio. Há algumas que são teimosas são. Estão a desligada. Não tem nem um problema. Olha lá, está tudo lá agora. O que é que é passaré aqui? Os passeios não liga Ponto save Principal Ponto segue Passada Ponto Plata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha, é esta maquina, só estou a cortar os tocos, deixa-me acabar aqui o toco que eu meto já a parte da frente e vou buscar o outro que é para vir cortar os tocos, peraí. Que me divirte mais por acaso, é para a minha madera, é por causa da madobra mesmo, já era o meu trabalho também, no trabalho que eu trabalhava também, era só fazer manobras em Lisboa, tinha toda a gente também da carinha pequena, eu era o único que fazia manobras com aquilo, a rua é pequenina, houve umas que eram fãs, se eu te mostrar as ruas em que eu entrei, tu dizias mesmo, estás doido, não entravas aqui, ah não que não entrava, nem que parte a carrinha toda ela entra, estou brincando. Depende, eu sei, também tinha uma, eu também quando fui para Lisboa era a mesma coisa, me levar os móveis e isso, ah não, não Master, não, levaste o New Holland, não vale a pena, meu, traz o New Holland, não vale a pena, New Holland é, era para levar a madeira, ah se for assim, está bem, pensei que era para cortar os tucos, então leva, leva, mas a gente normalmente usa o, um dos John Deers fica parado e traz-se, enquanto vem um, o outro fica aí tipo organizado ou cortado, depende, peraí deixa-me só pôr mais um ou outro, onde é que há mais um, montei ainda vim para aqui um bocadinho, amanhã, uso um filme ao rodar e apanhar madeira, e pá relaxante não? falar sério meu, relaxante. Ah, mas assim não viste o filme pá, ou viste o filme? Não, eu quando é assim, quando eu estou a ver os filmes, eu vejo muitos filmes repetidos que já vi. Então quando eu era puto, esquece. Quando eu era puto, o único jogo que eu tinha era Sims e Age of Empires. Era jogar e ver filmes repetidos em VHS. Só tenho coleções de VHS até hoje. E o que coisa é fixe, Age of Empires é fixe. Eu sempre gostei, ganhei um torneio escolar, um segundo perdi, com muita pena minha. Mas é muito fixe. E foi aí que eu ganhei o Sims, a coleção inteira do Sims 1, na altura, ganhei pelo caso do torneio Age of Empires. Mas é fixe, Sims é fixe, sabes o que é que eu me lembrei? Foi de House Flipper. Eles já andaram em atualizações, vai ser uma DLC agora de Jardins. Mas tem que fazer muito mais. Tem, tem, tem que fazer muito mais. Eu trabalhei nas obras, por isso é que eu estou a dizer. Era um jogo perfeito para mim. Eu adoro a ideia do jogo, mas falta muita coisa. Falta. Abrir rossos. Não, abrir rossos não digo. Mas, por exemplo, a cena dos canes e isso já dá para mudar agora. Por exemplo, mudares o sítio da casa de banho, principalmente. Por exemplo, se não quiseres o sítio da casa de banho onde és, já podes mudar. Ou fazestes tipo um quarto com suíte. Conseguiste um... Vixe, não custa nada. Mesmo que demora um bocadinho. Não, não. Não. Aguenta aí que eu vou lá agora este que já está a vir puxar até à... Até à boca. Até à boca. Até à boca. Então há aí um trator que tem falta de peso, e esse peso ainda por cima é o maior, é o de 3 toneladas e tal. Este trator é bonito. O vermelho faz com o vermelho, é o do meu avô, o meu avô também é quase igualzinho, o vermelho e tudo, parece-me muito bem. Tem grandes clássicos, até mesmo os modders faziam as máquinas mais antigas, os fores, Epa, é tal coisa, sem modders os jogos não sobreviviam. Tal e qual como o ETS2 só sobrevive à base dos mods, porque senão também já não... Mas este aqui acredito que sobrevivesse, mas claro, é essencial mods aqui. Por exemplo agora tens o Skyrim, que há malta que não é só, é um jogo RPG, sabes o que é? Pronto, história, assim que é, passas a história e acabou, pronto. Mas os mods do Skyrim vão além, essa é a cena. Eu tenho tentado ignorar a história principal, já fiz downloads de tanto modo, tanto modo. Modos que dão mais sete horas de história, história feita por players, voice actors que são melhores que até com o próprio jogo. É um gajo que se juntam e fazem tipo jogos dentro do jogo, estás a ver? Histórias de jogo, é isso. Fico parvo com as coisas que os players fazem. Tens... O Master, o Nani encontrou ali no meio do campo, é o que falta nesse trator aí. Ele depois quando viaja, já metes. Vamos ver quanto é que isto... Já cá estou. Isto que eu estou a fazer é cortar os toques da árvore. Aquilo que tu andaste a cortar com a Scorpion, ficam estes assim no chão. É só vies com ela... Vais cortando. Dá o mesmo, dá o mesmo. Mas é mais perto aí? Ou é mais arriscado aí? Não, não, não. Aqui é muito mais fácil. E é muito mais rápido. Só que faça mais coisas. Pois. Mas aí já não tens o teu famoso buraco. O Phoenix, esse buraco, matava-me. E fui a abrir aqui. Nunca ia. Só falta aqui o clássico da Ferrari e Lamborghini. Começaram com marcas de trator. E tem. O 17 teve o Lamborghini. Mas não era o clássico. Era... Era já dos recentes. Não faz sentido. Eu trouxe um tronco. E aí reparei. Vem lá. São menos mil euros pá. Puxa pá. São menos mil euros pá. Aaraças. Num bocadinho cortaste esta madeira toda. E diz ele que não sabe cortar o pó. Fogo. Meu Deus, caia tudo ai no meu filho Hoje Compraram outro peso? Aqui um peso diferente Não, não, eu é que encontrei os pesos todos E já arrumei O problema é que os pesos estavam todos espalhados Por isso o peso que tu trouxeste no New Holland Se tens de tirar que é para pôres ai Acho que ai um trator que não tem Porque eu não consigo ver o vosso nome É o do Master Compraram Pessoal Compraram Ei, é instrumental agora Não faz Fazer dormir mas Feche Hummm Pronto E Oc Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. renderização dos vídeos que quer ver se amanhã não não falho com isso e deixar os vídeos programados pelo menos os vídeos que já têm aqui guardado já mesmo casa disse do natal quem então vou ficando por aqui bom natal para vocês quem forte abraço a todos valeu e fui